Novela Terra e Paixão. Mãe de Aline pega Caio desprevenido com proposta ousada. Jussara já não tem papas na língua, mas vai se superar nos próximos capítulos da novela. Depois de Aline se negar a aceitar a ajuda financeira de Caio. A dona de casa irá atrás do filho de Antônio, La Selva. Se der o dinheiro para mim, não vou reclamar. Disparará ela. A professora de matemática está prestes a vender uma das poucas propriedades da família para pagar um empréstimo. Para não vê-la perder a fazenda, o enteado de Irene mais uma vez estenderá a mão e novamente vai ouvir um não. Eu não posso aceitar. Não sou do tipo que aceita dinheiro de homem. Esbravegerá Aline. Nas cenas que deve ser exibida a partir de hoje, dia 18, terça-feira. Jussara, que ouvia tudo atrás da porta, vai correr atrás de Caio para salvar a casa na cidade que comprou com tanto suor. Minha filha não é mulher da vida, não. Se ela aceita sua oferta, cria um compromisso. Eu ensinei para Aline nunca aceitar dinheiro de homem, mas se der o dinheiro para mim, não vou reclamar. Aline botar Caio para correr. Caio vai notar rapidamente que Aline está com problemas financeiros e que está tentando vender a casinha da mãe na cidade. Mas oferece tão pouco, contará a ela. O agricultor estranhará. A minha dívida com o banco está rolando. Se eu não pagar, as terras vão a leilão, explicará a Aline. Ela ainda comentará que o banco não aceitou estender o prazo. Isso tem cara de ser coisa do meu pai. Soltará o rejeitado. Eu não sei se tem a ver com seu pai. O que eu sei é que essa situação está tirando a minha paz. Confessará a mocinha. Caio, então, oferecerá ajuda financeira. Diz quanto é. Eu pago sua dívida no banco. Orgulhosa, a professora vai recusar a proposta. A personagem de Bárbara Reis, então, decidirá pedir seu emprego na escola de volta. Ela chegará a chantagear Gladys, mas será demitida após poucos dias.